Andando aqui na feira do Jardim do Príncipe Real, a gente se deparou com essa linda bancada de embutidos, azeitonas, queijos, e a gente vai falar muito rapidinho com o Sr. Fernando Ferreira, dona do Tudo à Porta, bancada mais movimentada. Sr. Fernando, o senhor pode explicar para a gente o que o senhor tem dos produtos aqui, todos de origem portuguesa, todas da área de Lisboa ou não? Não, são todos portugueses, únicos exclusivamente portugueses, todos artesanais, completamente todos artesanais, alguns certificados inclusivamente biológicos, outros não, mas sempre, sempre, sempre numa base de, acima de tudo, de agricultura sustentável. Basicamente tem duas principais fontes, só tenho uma pequena cota de umas salinas no Algarve, em Tavira, e o sal vem de Tavira, as ervas também vêm de Tavira, do Algarve, por acaso não é Tavira, mas é perto de Cacela, e depois tenho outra fonte, que é Trás-os-Montes, com a base em Vila Flor. A partir daí, portanto, estas são as grandes bases. Trabalho com cinco grandes famílias, trabalho com o sal, com as ervas, com as azeitonas, e já agora só com azeitonas temperadas, únicas exclusivamente, e sou eu que os curto, sou eu que preparo parte delas, com os enchidos, com os queijos, e com alguns produtos, com o pão. A Broda Vintes é um dos grandes ex-libres, aliás, única no mundo, é um tipo de fabrico que é o único no mundo, pela singularidade, principalmente singularidade, aliás, da forma como ela é feita, e o que a torna muito, muito, muito diferente, é principalmente e essencialmente uma couve, que é uma couve bastante ácida, que só existe em Evintes, que é uma aldeia limítrofe do Rio Douro, Ribeirinho do Rio Douro, e os queijos, e alguns produtos também transformados, como, por exemplo, a marmelada, como aquela compota pimento vermelho, com baga pimenta cayenne e aromatizada, com vinagre de vinho vertinto, que é para acompanhar os queijos, porque são todas transformações que vamos fazendo nós próprios. basicamente é isto que tenho que oferecer. Sr. Fernando, muito obrigado, eu sei que o senhor tem uma barraca muito ocupada, galera, quando chegar aqui, falo de novo para a galera da cozinha, tem que chegar aqui e conhecer a barraca do Sr. Fernando, é um espetáculo, vou falar de novo, estou na Disneylândia aqui, me divertindo para caramba, ontem foi cerveja, hoje com enchidos, queijos, azeitonas, e agora eu vou brincar um pouco por aqui. Sr. Fernando, muito obrigado. Sr. Fernando, muito obrigado.